O município de Penedo, localizado às margens do Rio São Francisco, foi a cidade escolhida pelo governo federal para representar o Brasil na categoria cinema, na seleção que compõe a rede de cidades criativas da Unesco. A escolha coloca Penedo em destaque como um polo criativo cinematográfico e fortalece a visibilidade do turismo brasileiro a nível internacional. Apenas duas cidades brasileiras foram escolhidas para concorrer em a vaga da rede. O Rio de Janeiro é o representante da categoria literatura. Agora as cidades passarão pela apreciação da Unesco para concorrer ao título de cidade criativa do cinema no seleto grupo mundial que evidencia os destinos como especialistas em suas categorias.